Eu tô aqui todo dia, Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, tiu-tiuca do Centrão. Você é tiu-tiuca do Centrão, cara. O Aldemar e o Bolsonaro, você se inscrevam com ele. O Eladão também. Mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz, senão o PT volta. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde para você, covarde. Seu covarde, tiu-tiuca do Centrão. Olha o tiu-tiuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó. Na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Você quer falar comigo, presidente? Fala comigo, presidente. Vem cá, vem cá, vem cá. Oxe! Não! Tá maluco, ué? Cês tão louco! Sai daqui, tá? Alguém! Cês vão ver! Tá maluco! Sai daqui! Sai daqui, senhor doido! Fala comigo! Sim, filma! Fala com o telefone da Câmara, deve alguma coisa. Um for acusado, os partidos não têm. Ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem. Pra mim, o PT é partido de vagabundo. Só que, infelizmente, o senhor tá representando uma direita que eu não acredito. Olha só, eu preciso aprovar as coisas no parlamento. Certo? Sim. Porque se eu vou aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha o prego, fecha o congresso, fecha tudo. Eu resolvo as coisas sozinhas. Eu tenho que ter o apoio do parlamento. Os partidos do centro, do centro, são quase três anos. São 513 parlamentares. Como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei, dispensando 300 votos? Por que, por exemplo, o senhor não tentou reforma tributária? O senhor não tá prometendo agora, no seu plano de governo, mas o senhor nem tentou quatro anos. Você tá esquecendo que partiam na planilha, que era o ganho. Eu fiquei 28 anos no parlamento. Minha ponte corre...